O Entrocamento celebrou 73 anos de existência enquanto Conselho, uma data assinalada neste último sábado de forma mais chulene, sendo que desde o dia 17 decorreu um conjunto de iniciativas que tiveram por base precisamente sublinhar esta marca histórica. E neste programa, sublinha-se, a chamada Prata da Casa não foi esquecida, ou seja, houve espaço para as associações, entidades do Conselho, pudessem mostrar aquilo que de bom fazem. No que este sábado diz respeito, o dia começou com o hastear da bandeira no Largo José Eduardo Coelho, seguindo-se a sessão solene propriamente dita que decorreu no Centro Cultural, que contou com significativa presença de espectadores. No que a intervenções diz respeito, o registro a começar para Luís Filipe Antunes, presidente da Assembleia Municipal do Entrocamento, que quis recuar-se no tempo para sublinhar-se a importância crescente deste território. Neste dia em que aqui nos reunimos para assinalar mais um aniversário do Conselho do Entrocamento, é nosso dever, antes de mais, homenagear os fundadores, recordando aqueles que estiveram na origem da freguesia e, anos mais tarde, do Conselho do Entrocamento. Sobretudo, dois nomes que quero destacar, o José Eduardo Coelho e o Eugênio Dias Poatu. Com efeito, ele se deve não só à criação do Conselho, mas também à visão e à ação empenhada num contexto político muito difícil e adverso, para assentar as bases de um Conselho próspero pela construção das infraestruturas urbanísticas necessárias, espaços sociais, educação e cultura, estruturando a cidade ferroviária do Conselho que criaram. Mas hoje, entendo ser também meu dever reconhecer e incentivar o esforço que vem sendo feito e que tenho acompanhado, para, continuando o trajeto dos fundadores, reestruturar a cidade e o Conselho, abrindo portas, até há pouco, inacessíveis, resistindo à pressão da indústria do cimento, recuperando e revalorizando as raízes e a identidade ferroviária. Aposta na reabilitação e revalorização dos bairros ferroviários, com prioridade para o bairro Ilício Camões, a reabilitação do bairro Frederico Riche, o esforço por assegurar uma convivência social, assente nos princípios da reciprocidade, de direitos e deveres, de solidariedade e da segurança, a dinamização dos espaços e tempos de encontro e animação social e cultural, o empenhamento e o atrair investimento de qualidade, são fatores estruturantes de diferenciação e identidade, mas também de inovação, cidadania, coesão social, condições de desenvolvimento e progresso sustentáveis. Mas gostaria também de aproveitar esta data histórica para o Conselho de Entrogamento e, uma vez que nos debates da Assembleia Municipal, a minha capacidade de intervenção é reduzida, para uma reflexão pessoal em torno da Lei 50 de 2018, Lei 4, da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, reflexão que todos os municípios portugueses são chamados, processo que se propõe dar resposta a inquietações, constrangimentos e ambições, cuja história é útil percepcionar. Sabemos quanto o municipalismo consagrado, desde os forais e que tiveleis reges até às reformas liberais, constitui o mesmo fator de independência nacional, em articulação com o Poder Central, sentimento reforçado com a consolidação de um poder local democrático estabelecido pela Constituição de 1976. Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, também foi parte interveniente nesta sessão solene. O Autarca referiu a melhoria das condições de vida no Conselho e na cidade como focos primordiais. De facto, hoje é mais um aniversário do nosso Conselho, excepto o 13º, da elevação do entroncamento da cidade. Temos um percurso quase em simultâneo com o período de maior paz na Europa que coincide com o final da Segunda Guerra Mundial. O nosso Conselho, criado um ano após o final da Segunda Guerra Mundial, parece que foi um bom pronúncio para a paz na Europa e esperemos que assim continue a ser. Nunca é de mais lembrar todos aqueles que antes de nós deram o seu melhor para construir o Conselho, a cidade, que somos atualmente. Presto, como já referi, uma singela homenagem a todos, nas pessoas dos ex-presidentes ou dos antigos presidentes aqui presentes. No passado mês de Outubro, completou-se o primeiro ano do nosso renovado mandato que nos foi conferido em resultado das eleições de setembro de 2017. Nestes cinco anos em que eu e a minha equipe assumimos, em nome dos nossos concidadãos, o Governo da cidade, temos procurado e conseguido cumprir um conjunto de compromissos eleitorais que assumimos e consolidar um projeto para uma cidade nova, uma cidade para as pessoas. Transformar o entroncamento num Conselho melhor, mais competitivo, mais coeso, com mais bem-estar social, com mais qualidade de vida, onde seja bom viver, é uma ambição que diariamente colocamos na nossa ação. Foi com esta vontade firme de mudança que se abriu um novo ciclo naquilo que tinha sido a gestão, a transparência e a orientação do município, priorizando políticas e investimentos que tragam efetiva melhoria da nossa cidade e que a preparem para que possa dar respostas a que todos queremos. Por isso, mesmo apesar da pesada dívida que herdámos, temos procurado pensar essas respostas e esboçar soluções e projetos numa lógica de aproveitamento eficaz dos fundos comunitários. Temos feito investimento reduzindo a dívida e melhorando a qualidade de vida das pessoas. A reabilitação urbana é, sem dúvida, uma das apostas estratégicas da nossa linha de ação, quer por investimento no espaço público, quer pelo estímulo à reabilitação do edificado por privados, correndo a mecanismos financeiros como o IFRU. Para além da reabilitação dos espaços verdes do bairro Saldanha e da Ciclovia ao longo da Ribeira Santa Catarina já realizados, estão a decorrer, em fase avançada, as obras do Cine Teatro, a reabilitação e modernização do mercado municipal. A requalificação da Rua Genia Ferreira Mesquita e Praça das Tílias é outro projeto em fase de preparação, já entregue a candidatura aos fundos comunitários que vai permitir uma maior dignidade e qualidade àquela que é uma das portas de entrada do nosso Conselho, criando lugar de estacionamento, uma via ciclável e condições à promoção da reabilitação daqueles espaços. Após a devolução, após o resgate da Escola das Tílias para a cidade, com edificado com memória e com história, a recuperação da praça envolvente vai igualmente permitir o aparecimento de uma nova centralidade na freguesia de Nossa Senhora de Fátima em torno daquela praça. A requalificação da envolvente do bairro Rodrigo Richo, outro grande projeto em fase de entrada de preparação, tem como objetivo a criação de um espaço de fruição numa zona com elevada densidade depolacional, reduzindo a pressão imobiliária, melhorando o acesso ao pavilhão municipal e promovendo a erradicação de fenómenos de guetização daquela zona da cidade. Estes investimentos, concluídos em curso ou a iniciar no próximo ano, atingem cerca de 5,5 milhões de euros. Embora muitos destes projetos e obras sejam âncora para o desenvolvimento da nossa cidade, não esquecemos os outros aspectos que são importantes para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Para além da melhoria da qualidade do espaço urbano, temos procurado melhorar, diversificar e aumentar as ofertas culturais, esportivas ou criativas. Procuramos permanentemente reinventar o nosso património material e imaterial, celebrando e valorizando. Em parceria com a Fundação Museu Nacional Ferroviário e com a Comunidade Interna Municipal do Médio Tejo, promovemos o Festival Vapor, a Steampunk Circus, o evento diferenciador no plano cultural local, regional e mesmo nacional, que conjugou a estética retrofuturista do Steampunk e do Insólito, com o fantástico enquadramento cénico do nosso Museu Nacional Ferroviário, que trouxe cerca de 4 mil pessoas àquele espaço. Estamos já a trabalhar para realizar em 2019 a 2ª edição deste festival. Temos desenvolvido e aprofundado medidas na área social de valorização e apoio aos mais idosos, como seja o programa 10 mil vidas, que visa o combate ao isolamento, mas também de promoção da coesão social e apoio aos mais desfavorecidos. Continuo no terreno, em parceria com a Associação da Nossa Cidade, dois importantes projetos na área da inclusão e coesão social, o CLDS e o RELIS, Rede Local de Intervenção Social, iniciados ainda durante o ano de 2016, mas que se mantém ainda no terreno. Acreditamos num modelo social assente nos princípios da justiça e da solidariedade e numa cultura cidadã de direitos e deveres. Por isso, temos desenvolvido um acompanhamento sério, rigoroso e de proximidade na área social e também uma ação firme na eliminação de comportamentos ilegais e inadequados, consuminação essencial, ação, convivência e sociedade. Ainda, espero, ainda brevemente, irá ser assinado o protocolo Já o fiz anteriormente, mas queria saudar a Sra. Vereadora de Penafiel. Muito bem-vinda. Ainda, muito brevemente, será assinado o protocolo para a construção da nova esquadra e o início das obras da nova esquadra do entroncamento a localizar nos terrenos adjacentes aos centros de saúde será uma realidade em 2019. Na educação, a nossa atenção continua virada para o sucesso escolar dos nossos jovens e para o apoio às famílias. Para além de apoios específicos aos estudantes carenciados, o município, através do programa Estudar na Cidade, apoia todos os alunos até ao nono ano de escolaridade do agrupamento de escolas da cidade do entroncamento, tendo oferecido os livros de fichas do primeiro ciclo e um valo de 30 euros para a aquisição de livros e material escolar a cada um dos alunos do quinto ao nono ano. Esta medida será, no ano de 2019, alargada aos estudantes até ao décimo ano e aos estudantes do ensino articulado, residentes no entroncamento, a estudarem noutro concelho por falta de oferta na nossa cidade. Temos igualmente em curso o projeto PEDIM, promoção do sucesso escolar. Estes dois projetos representam um investimento de cerca de 370 mil euros. Procuramos envolver e trabalhar para os jovens. Realizou-se, no passado mês de outubro, e penso que é uma data histórica, a primeira reunião do Conselho Municipal da Juventude. Esperemos que este Conselho seja um instrumento para atrair cada vez mais jovens à participação cívica e à participação na vida da nossa cidade. Apoiamos ativamente as nossas associações. Têm vindo a ser reativadas ou a ser criadas novas associações na nossa cidade. Está prestes a concretizar-se um velho sonho da Associação de Bombeiros, que é da construção de uma bomba de gasolina para os clientes em geral, num terreno cedido pela Câmara, aliás, ainda cedido, ainda no tempo do Presidente José Cunha. Este é um projeto que também pensamos que durante o ano de 2019 terá início e conclusão a sua construção. Tem sido o trabalho de uma equipa formada pelos eleitos e pelo universo dos funcionários da autarquia, mas também pelas juntas de freguesia, que aqui publicamente queria saudar e agradecer, que desempenha um papel de proximidade importante e a sociedade civil. É da conjugação da ação de todos estes intervenientes que é possível continuar a concretizar os desígnios do nosso Conselho. Um Conselho convida uma cidade para as pessoas. É assim que entendemos estar a contribuir para o engradecimento do nosso Conselho e honrar os nossos antecedores.